Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como enviar a versão corrigida do seu artigo no OJS. Se você submeteu um manuscrito para um periódico científico e após avaliação por pares recebeu um e-mail do editor ou editora solicitando o envio de uma nova versão do seu trabalho com correções recomendadas, você deverá enviar esse novo arquivo pelo OJS dentro da mesma submissão. Não deve enviar para o e-mail da revista ou fazer uma nova submissão específica para essa revisão. Eu vou te mostrar onde você deve inserir o novo arquivo. Após receber o e-mail com a decisão, leia atentamente os pareceres e as recomendações e prepare suas revisões. Após já ter a versão corrigida do seu artigo, faça o login na revista e acesse o painel de controle. Selecione o manuscrito sobre o qual você foi notificado e clique em visualizar. Na guia avaliação do manuscrito, você verá que existe uma mensagem sobre a situação da rodada 1. Revisões foram solicitadas. Ali, também poderemos ver os anexos da avaliação com os pareceres dos avaliadores, se eles tiverem enviado esses arquivos. Sendo que no seu e-mail, você também deve ter recebido cópias completas desses pareceres. Com o novo arquivo pronto, role a página para baixo até encontrar o painel Revisões. Clique na caixinha do lado direito, Enviar arquivo. Abrirá uma caixa com um menu suspenso para o qual você deve selecionar a opção Texto do artigo. Depois, clique em Enviar arquivo e selecione o arquivo no seu computador e clique em Continuar. Também é possível arrastar o arquivo para iniciar o envio. Verifique se o nome do arquivo mantém o sigilo para avaliação anônima sem identificação da autoria e clique em Continuar. Se você tiver arquivos adicionais para enviar, faça-o agora. Caso contrário, clique em Concluir. Seu arquivo revisado agora está visível no painel de revisões. A equipe editorial do periódico receberá uma notificação sobre os novos arquivos ou o novo arquivo carregado. Além disso, você pode informar a equipe editorial de que você fez o envio ou enviar algum comentário sobre a sua submissão no painel Discussão da Avaliação. Clique em Adicionar comentários. Selecione os usuários que desejam notificar os participantes. Adicione uma linha de assunto e uma mensagem. Clique em OK para enviar a mensagem. Um e-mail é enviado ao editor e tanto você quanto ele podem ver a mensagem no painel Discussão da Avaliação. Pronto! Agora é esperar a notificação do editor ou da editora para saber se as revisões foram aceitas.